Eu vou mudar de meu cavalo Dançar um brega no inferno e não sei o quando vou parar Eu vou mudar de meu cavalo e meu cavalo a cavogar Dançar um brega no inferno e não sei o quando vou parar Eu vou pedir o meu gelado para a cabeça enfriar Eu sei que a coisa está rolando e a fumaça está no ar Pode chamar o bombeiro e não consegue apagar Eu vou chamar uma garota, uma garota pra dançar E vai dançando e vai girando e vai dançando sem parar Ao sair do bar de medo, o bar de dor vou terminar Eu vou chamar uma garota, uma garota pra dançar E vai dançando e vai girando e vai dançando sem parar Ao sair do bar de medo, o bar de dor vou terminar Eu vou chamar uma garota, uma garota pra dançar E vai dançando e vai girando e vai dançando sem parar Eu vou chamar uma garota, uma garota pra dançar